Fala que se falou, é o Eric Gamer, seja nesse vídeo, galera, e hoje eu sou de vocês mais um vídeo de... Mano em Perguntas, eu já tá falando que eu zero no título, no título, ele é Mano em Perguntas. Então vocês sabem o que vocês tem que fazer, né, galera. Pô, você tá ouvindo falando Mano em Perguntas, tem que fazer o quê? Mandar perguntas, por quê, galera? Essa semana eu quero trazer, tipo, mano, quero trazer um Zeric Responde bolado, entendeu? Tipo, Zeric Responde de... Mano, sei lá, eu faço geralmente 7 perguntas, eu tô querendo fazer um Eric Responde com 12 perguntas. Então, foda em Perguntas, eu quero muitas perguntas, beleza? Às vezes eu já junto com outro Mano em Perguntas, faço um bem bolado, faço um... Mano em Perguntas, tá ligado? Negócio da hora. Então deixa o like, galera. E não esqueça que hoje tivemos vídeo ao meio-dia. Foi vídeo de Arqueiro, galera. Revelações. Galera, pra quem tá aqui, vou dar um spoiler. Se você não assistiu, você vai lá. Se você já assistiu, você já sabe. Mas se você não assistiu, um pequeno spoiler. Galera, a identidade da Batgirl foi revelada junto com a identidade do Arqueiro, galera. Vocês não vão acreditar. Quem que... Mano, só vou falar isso. Só vou falar isso. Só vou falar isso. Se quiser, tem que ir lá ver. Segundo link na descrição. Clica aí, vai ser direcionado direto pro vídeo do Arqueiro. Beleza, galera? Então é isso. Muito obrigado. Esse vídeo é dia de se viver na praça. É isso que hoje eu vou estar, mano, no Twitter, em tudo que é lugar, beleza? Conversando com vocês, galera. E também, mano... Eu vou me preparando de gravar de novo. Então, galera, beleza? É nóis. Deixa o like. E é isso, galera. Valeu. Falou, galera. Oi. E aí... E aí... E aí...